As águas agitadas do Porto de Pissau deram lugar à serenidade das Ilhas Bijagós, onde cores vibrantes e um povo acolhedor nos aguardavam de braços abertos. Desembarcamos do barco público em Bubac, imerso em uma atmosfera de movimento e calor humano. Rapidamente, fomos acolhidos pelo Pousada Alegria, onde nos sentimos não apenas como hóspedes, mas como parte de uma grande família. Foi ali que mergulhamos de cabeça na gastronomia local, uma explosão de sabores que nos conquistou desde o primeiro prato. No dia seguinte, partimos numa jornada de 18 quilômetros pela exuberante mata nativa rumo à intocada Praia de Bruce. No refúgio do Hotel Efa Natura, encontramos a paz e a tranquilidade que buscávamos. Conviver com o povo local foi uma dádiva, uma oportunidade única de descobrir a tabanca de Bruce, onde a simplicidade é elevada à categoria da arte de viver. Ali, entre sorrisos sinceros e gestos de generosidade, compreendemos como é possível encontrar a felicidade, mesmo com recursos limitados, guiados apenas pelo amor à vida. O chamado da capital soou, mas nossos corações insistiam em ficar mais um pouco. Assim, nos deixamos envolver pelo aconchego do Hotel Caju Loja, em Bubaque, onde a natureza se mistura com a vida local. Estando mais tempo nos bijagós, aproveitamos para conhecer a tabanca de bijante, que é cercada pela exuberância natural e acariciada pelas águas da Praia de Corete. Fomos guiados pelas crianças locais em uma jornada de descobertas e aprendizado. Cada momento foi único, deixando-nos com desejo insaciável por mais daquela magia que só os bijagós pode proporcionar. Os bijagós nos receberam de braços abertos, compartilhando conosco suas tradições, suas histórias e seus costumes. Cada gesto, cada palavra nos revelavam um universo de saberes ancestrais, preservado com amor e dedicação ao longo dos séculos. Em meio às paisagens deslumbrantes e à atmosfera de serenidade que permeia cada recanto da ilha, descobrimos que os bijagós são mais do que um povo, são guardiões de um legado cultural que transcede o tempo e o espaço. Cada interação, cada momento compartilhado, era um orgulho profundo na alma desse arquipélago único, que é composto por 88 ilhas. Bubac é o ponto de partida para diversas aventuras. Imerso nesse mosaico de beleza natural, decidimos explorar além. Embarcamos rumo à ilha de Rubani, com a ânsia por descobrir mais sobre esse povo de cultura singular. Com um leme nas mãos, navegamos pelas águas cristalinas, guiado pela vontade insaciável de conhecer mais. Desembarcamos na ilha de Rubani com a curiosidade punçante em nossos corações. Cada passo era uma oportunidade de mergulhar mais fundo na riqueza cultural dos bijagós. Enquanto deixamos Rubani para trás, levamos conosco não apenas lembranças, mas também o entendimento de que os bijagós são mais do que uma comunidade, são uma família cujos laços se estendem além de fronteiras geográficas. Contudo, a vida segue seu curso e sabemos que ainda há muito mais a explorar nesse fascinante país chamado Guiné-Bissau. Enquanto seguimos de volta à capital, a bordo de uma lancha particular, nossos corações transbordam de gratidão. Sabemos que um dia, em algum ponto da estrada chamada vida, nos reencontraremos com as maravilhas dos bijagós, onde cada sorriso, cada abraço e cada paisagem nos aguardam ansiosamente para as novas aventuras. Bom dia, meu povo! Nós estamos indo embora desse paraíso e hoje a gente retorna para a Bissau de forma diferente. Vem com a gente! Opa! Parece que a maré está pior. Estávamos lá com uma piscina, um mar bem calminho e agora aqui na viagem para a Bissau de camar mais aberto. Está difícil aqui a viagem, mas já 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 estamos em Bissau. Já está bom? É? Não! Não! 10 minutos! Estão aqui perguntando o tempo. Demora-me a ideia ainda, mas é tudo na vida. Só para testar-me a ter esses dados. Difícil a viagem a ter se cumprido. Muita ambulação, a água entra para dentro, está muito ansioso. Eu penso que já falta pouco. Ei, 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 ei! Está a vir, está minha gente! Estão todos serem! Acabámos de chegar aqui no Porto de Bissau. Aqui já está calor, mas durante a viagem tem um vento bem frio. O mar ficou bastante agitado ali num determinado lugar. Ficámos todos encharcados, mas já chegámos em segurança. Vamos agora então para a nossa casa, tomar um banho, jantar e continuar estas aventuras. Os Bissagós já nos estão a deixar saudades, acabámos de chegar de lá agora e a Edna está aqui dizendo que por ela voltava já outra vez, porque ela quer ver hipopótamos e nós não conseguimos ver hipopótamos. O que é que tens para dizer desta experiência? É o Real, o Bissagós e sim, é um lugar que a gente indica e quando houver oportunidade, voltaremos. Nós moramos na Dona Belazinha, uma casa sobre roda lá no Brasil. É um pouco longe, mas é bocado a bocado, pouco a pouco, que vai dando tudo certo. Meu nome é Edna, eu sou o Pedro e que experiência incrível que nós vivemos no arquipélago dos Bissagós. Hoje a gente começa mais um dia longe da Dona Belazinha, a nossa casa sobre rodas e estamos aqui na capital, Bissau. Aqui é a rua da nossa casa, do nosso hotel, quando nós chegámos aqui estava tudo em obras, tudo em terra ainda. Como se pode ver, já fizeram o calçadão de lá de lá e estão terminando também o calçadão deste lado daqui, as obras estão andando. Penso que depois ainda vão transformar esta estrada que está em terra em estrada de Alcatrão. Estamos aqui bem do lado da Sé, que também já mostramos nos episódios anteriores. E hoje vamos conhecer Bissau Velho, o lugar onde começou a ser construída a cidade de Bissau. Vem com a gente! Nós estamos aqui no final da Avenida Milca Cabral, aqui bem em frente ao Porto do Bissau. Aqui do lado também tem uma escultura que a gente quer mostrar muito para você. Foi exatamente aqui que nós passámos, quando fomos conhecer o Estádio Nacional e também a Feirinha, onde tem lá os peixes dos pescadores, quando saem do mar. Nós fomos nesta direção aqui e hoje para conhecer Bissau Velho, nós vamos sentido contrário para conhecer esta cidade que está bonita, sim senhor. E nós não caminhámos nem um minuto e já chegámos no monumento que nós queríamos mostrar. Este é um monumento cheio de história aqui na Guiné-Bissau e nós vamos conhecer agora um pouquinho dessa história. A mão de timba é uma escultura peculiar localizada na Praça Pijiquiti, ao lado do Quartel da Marinha Nacional, em Bissau. Esta escultura tem um significado simbólico profundo. É uma homenagem às vítimas de massacre de mão de timba. O termo mão de timba é uma referência a uma expressão local que significa mão de caloteiro, ou alguém que contrai dívidas e não tem intenção de pagá-las. A escultura representa uma mão fechada, simbolizando não apenas a injustiça e opressões sofridas pelas vítimas do massacre, mas também a resistência e a memória coletiva do povo guiniense. A mão de timba, além de servir como um memorial para as vítimas do massacre, também é um lembrete poderoso das lutas passadas e das aspirações futuras do povo guiniense. Sua localização na Praça Pijiquiti, ao lado do Quartel da Marinha Nacional, torna uma parte integrante do cenário urbano de Bissau. É um local de reflexão e memória para os residentes e visitantes da cidade. E nós seguimos viagem e já estamos passando frente ao Porto Marítimo de Bissau. E não tem como passar por aqui sem lembrar da importância histórica e econômica que o porto tem para o país. Aqui é a principal entrada e saída de produtos na região. E bem aqui em frente ao porto nós também temos a Ilha do Rei. Localizada na Guiné-Bissau, próximo de Bissau, o Ilha do Rei foi de fato uma importante unidade industrial durante o século XX. Conhecido por sua excelência na produção industrial, o Ilha do Rei desempenhou um papel significativo na economia da região. Naquela época, o Ilha do Rei abrigava uma variedade de instalações industriais dedicada ao processamento de produtos agrícolas. Especialmente o amendoim, que é conhecido localmente como mancarra e o arroz. Essas instalações incluíam armazéns para processamento e armazenamento de amendoim. Bem como instalações para descascar arroz e produzir óleo a partir desses produtos. Ao longo dos anos, o Ilha do Rei foi responsável pela produção de muitas toneladas de amendoim. Contribuindo significativamente para a economia local e para a indústria agrícola de Guiné-Bissau. Sua localização estratégia próxima à capital, Bissau, e sua capacidade de processar grandes quantidades de produtos agrícolas fizeram dele um centro crucial de atividade industrial na região. Embora sua importância econômica e industrial tenha diminuído ao longo dos anos, o Ilha do Rei ainda mantém vestígio da sua história industrial, lembrando-nos do papel vital que desempenhou na vida econômica e social da Guiné-Bissau durante o século XX. Nós estamos caminhando aqui pelo Bissau Velho e o que nos encanta é a arquitetura colonial portuguesa. Ela remonta o tempo que os portugueses estiveram ocupando essa região. Essa arquitetura é linda e a gente está gostando de admirar tudo isso e dividir isso com você. Então se você chegou aí agora já se inscreve, se não ativou o sininho já ativa o sininho e continua com a gente nessa viagem porque hoje a gente vai te dar mais dicas de como chegar por aqui. Aqui em Bissau Velho nós temos bares e restaurante, tudo para melhor atendê-lo. E nós estamos aqui também com o Venção. Ele é nascido e criado aqui e ele vai ajudar você a chegar até aqui. Venção, tudo bem contigo? Eu estou ótimo e você? Estou bem, graças a Deus. Aqui nessa terra cheia de cores, tão calorosa, é impossível não estar bem. Essa é a verdade. Venção, você desenvolve aqui um trabalho muito interessante. Nós acompanhamos nos últimos dias. Você pode falar um pouco para quem está lá em casa vendo a gente? Maravilha. Então só para falar que vocês estão convidados para assistir a gente e entender um pouco sobre a Guiné-Bissau. E o trabalho que eu desenvolvo é com a no-valor. E no-valor você já sabe o que é, né? Eu sei o que é no-valor, mas eu não sabia até chegar aqui. Então você aí em casa deve também não saber e você vai dizer para a gente o que significa a palavra no-valor. Então a no-valor é uma expressão do crioulo guineense que significa nosso valor. Nós fazemos um trabalho voltado para o público que está na diáspora e também localmente aqui na Guiné-Bissau. Nós promovemos a Guiné-Bissau mundo afora e é a primeira plataforma digital promovendo a Guiné-Bissau no mundo todo, em todos os setores. A Guiné-Bissau, como devem saber, tem uma multidiversidade cultural e étnico. Então tentamos explorar isso de todas as formas. A verdade é que assim como eu, você aí em casa também deve ser curioso para saber o costume, a tradição, a gastronomia desse local que é tão cheio de cores e que nos traz sempre muito amor. E o no-valor ajuda você a chegar até aqui, não é isso? Exatamente. E para chegar até aqui tem um caminho que é muito legal, que são, através da imersão que nós fizemos recentemente, um grupo de brasileiros vieram para cá conhecendo a Guiné-Bissau e foi incrível. Acho que o povo vai conseguir ver a imagem dessa experiência, como foi incrível essa toca do Brasil, a experiência dos brasileiros e a nossa troca, a nossa vivência cultural, que passamos pela cidade de Bissau, fomos para Caxeu para entender aquela herança étnica também que existe lá e depois fomos para as ilhas, que é o arquipélago de Bijagos, que tem mais de 88 ilhas, que são incríveis. Eu não vou falar muito porque a imagem vai dizer muito para vocês. Você viu aí no início a gente saindo do arquipélago de Bijagos. Lá nós vivemos experiências incríveis que você também aí pode viver. Se você se sente inseguro em chegar até aqui, a Nobalu mostra para você o nosso valor, não é isso? Exatamente. O nosso valor, com segurança, com guias que vão te orientar todos os caminhos para perpassar pelo Bissau, Caxeu e outras cidades ainda mais, né? E eu estou trazendo esse conteúdo aqui para você porque nesse período que nós estamos aqui em Guiné-Bissau, nós acompanhamos o trabalho dele pelas redes e acompanhamos vários brasileiros que estiveram aqui imergindo na cultura local. Assim como nós, eles conheceram as tabancas, bubaque, Caxeu e foi fantástico. Então, é válido mostrar para você que você tem uma ajuda para chegar até aqui. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo. Posso deixar? Por favor, por favor, é importante. Vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o contato, o arroba, para que você possa chegar aqui tranquilo, com segurança, já com a hospedagem garantida e com toda a comodidade para você ver todas essas cores, toda essa alegria que tem aqui em Guiné-Bissau. Exatamente. Ressaltando a questão da segurança, que eu sei que é preocupação de muitos, mais conosco, você consegue ter tudo isso. Então, nos procure nas redes, fala conosco e você vai ter tudo isso aqui na Guiné-Bissau, essa troca que é muito importante, essa reconexão entre a África e o Brasil e através da Guiné-Bissau, não esqueçam. Na verdade, isso é curiosidade. A África é curiosidade do mundo inteiro, né? E aqui, o Novalur e a empresa te auxilia, te orienta a chegar até aqui, não só do Brasil, como dos Estados Unidos, Europa... Exatamente. De todos os lugares. Essa imersão, na verdade, é para todas as pessoas que querem conhecer a Guiné-Bissau, entende? E nós alcançamos todo mundo, porque temos pessoas trabalhando não só pela Novalur, mas também pela Visto África, que é a empresa parceira, é um outro braço da Novalur, que consegue alcançar todo mundo, né? Então, é muito importante nos procurar. Temos contatos em Cabo Verde, Angola, Moçambique, Congo. Então, qualquer coisa que você precisar nesse sentido, nos procure que nós te damos auxílio e suporte para você realizar o sonho de conhecer a Guiné-Bissau e vivê-la com a experiência da comunidade local, que esse é o nosso diferencial. Nós te levamos para a comunidade, para você entender o modo de viver dessas pessoas, tá bem? Então, não hesite em nos procurar, caso você queira conhecer a Guiné-Bissau e outros lugares da África, de verdade. É fantástico ver tudo isso. A Morada Nômade realmente recomenda. Vai ficar aqui embaixo todos esses contatos. E aí, diante disso, só me resta dizer, Morada Nômade, venha conosco nessa viagem. Venho, venho, venho. Obrigada, obrigada, obrigada. Pra te dar bem. Viva você! Yeah!